Eu tava lá conversando com ele, de repente ele começou a me olhar, olhando pra minha cara. Depois começou a olhar pro meu cabelo, começou a olhar pro meu culete, começou a olhar a mim todo. Mas assim, dizendo coisas que sem pena em cabeça, me fazendo perguntas que não tinha nada a ver com nada. Não, não, não. O que não ocorreia diz, não se escreve. Pois é, mas tem mais. E quando eu falei no João Paulo, ah, rapaz, que eu disse a ele que o João Paulo tá morando lá no apartamento até comprar uma casa nova, que eu vou ajudar o João Paulo comprar uma casa. E aí eles me entregam o apartamento e eu volto pra lá. Você sabe o que ele me disse? Eu sei que você vai ajudar o João Paulo, mas você precisa de dinheiro. E não vai ter. Eu vou ficar te vigiando. Assim, olhando pra minha cara, falando essas coisas, rapaz. Por isso é que eu te chamei. Esse cara não tá regulando bem, não. Ele tá sofrendo das faculdades mentais. Sempre foi assim. Não, sempre. Eu cuido daquela família, trato daquela família há anos. E sempre foi assim. Mas tá piorando. Tá piorando cada vez mais. Oi! Como é que é? Cheguei atrasado? Ah, eu tô indo. Ah, eu tô indo. Ah, e o Marcelo? Chegou ainda? Não, o Marcelo não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos começar, né? Podemos começar. Chefe, eu espero o senhor lá fora. É, espera, Tonicão. Espera lá fora. Tchau, Tonicão. Mas eu queria explicar pra vocês o seguinte. O nosso semanal. É. Vai lá, David. Não, não vou, não. Não quero um negócio com aquele palhaço. Eu vou falar. Ô, Tito. Tito, chega aqui um pouquinho. Vai, Tito. É um negócio que ele ia, o meu pai gostar. Oi, Tito. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, Tito. Tito, eu queria fazer uma proposta pra você. Senta aqui, senta aqui. Bom dia, Tito. Dá licença. Olha aí, Tito. Boas falas, hein? Boas falas. É o seguinte, Tito. Você sabe esse terreno que tem aí atrás do restaurante? Sim, eu sei. Você sabe que esse terreno aí é da prefeitura, né? É, da prefeitura, sim. Então, eu queria fazer uma oferta pra você. Eu vou vender esse terreno pra você a prazo por um precinho bem razoável. Que tal, hein? Por quê, doutor Barreto? É, porque eu sempre soube que você queria ampliar o restaurante. Não, eu não quero mais aumentar isso aqui, não. Muito obrigado. Não, ô, ô, Tito, o que é isso? Ele vai fazer um negócio bem razoável pra você. Eita aí. Bom negócio. Realmente, eu não pretendo ampliar o restaurante. Com licença. Vejo vocês querendo ajudar o moço. Uma oferta de pai pra filho. Porque vocês sabem, eu sou fiel, favoreço sempre aos meus amigos. Eu vou te detetelar as suas razões, né? Não quer arriscar, sei lá, já tem o suficiente. Negócio que eu proponho não tem risco. É, rapaz, mas ele fechou a cara, hein? Eu acho que ele não gostou da proposta, não. Eu não tô entendendo, franjamento. O Tito era meu amigo, meu chapa. De repente, assim, eu preciso trazê-lo de volta. Sabe, Barreto, admiro muito a sua habilidade, sua capacidade de contornar aí os problemas. Podesta parte, eu sou inteligente. Eu sei alisar o pelo da onça. Ele diz uma coisa, você conseguiu descobrir por que ele ficou contra você? Porque antigamente ele te apoiava e tudo, o que houve? Não sei, francamente não sei. Eu acho que foi depois que ele começou a estudar. É, mas você explica. Mas companhia, desses professores radicais, desses que fazem a cabeça dos alunos, desses demagógicos que têm ideias exóticas, desses que querem modificar o mundo. Bom dia, doutor. Com licença. O que os senhores vão comer? O que é que nós queremos? É, atodia, né? Atodia, rapada, né? Atodia, rapada, rapada. A gente quer esse terreno. Eu não quero, Santuísio. Oh, meu Deus, mas o restaurante ficava maior ainda. Você sabe que nos sábados e nos domingos o pessoal faz fila pra esperar a mesa, Tito. Depois se o prefeito faz que facilita. Eu não quero negócios com aquele ladrão. Tito. Oh, meu Deus, meu Deus. A Frosina fica magoada porque você fiscaliza o serviço dela. Você tem que seguir as ordens do teu pai. Eu já expliquei isso pra ela, Gustavo. A Frosina tem que confiar em mim como você confia. Sabe, quando eu leio os meus romances, eu penso que eu sou heroína. E você sempre é o galã. O que mais? Antes eu sonhava, mas o galã, ele... ele não tinha rosto. Agora tem. O seu rosto. Desculpa, eu sou uma boba. Estar pertinho de você Me faz feliz Poder sentir